Foi pela compreensão Tamo junto, meu Duduzinho Toca o piseiro que eu cheguei, papai Pra você ver se eu não aprendi a história do menino Esse é o piseiro original, hein Não sei como explicar Só bastou um olhar Pra me apaixonar por você Não precisou de um hotel Pra você me levar pro céu A gente combinou Comigo você! Foi amor Quando você me beijou O meu coração acelerou O cupido acertou Uma das mais tocadas do Brasil Foi amor 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 Taca no piseiro Pra você me levar pro céu A gente combinou A gente combinou É maluco o terror, é? Foi amor Quando você me levar pro céu Quando você me beijou Quando você me beijou O meu coração acelerou O cupido acertou Joga a mão pra você me levar pro céu Foi amor 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 DJ Henrique Ferraz Tamo junto Mais um lá Mais um lá Quero ser bem Quero ser do lado Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Hoje eu vou pro piseiro Hoje eu vou pro piseiro Se a mulher não deixar Eu vou partir pro dia Manteiga Hoje eu vou pro piseiro Nem ser escondido Nós vamos Se a mulher não deixar Eu vou partir pro dia Manteiga Já chamei a menina Festa vai começar Na casa das vinhas Já comprei a menina Já chamei a menina Tem meu jardim Cobertura total, viu? E lá na casa das vinhas É tipo o Americano Senta, senta, senta Vai Vou sentar Senta, senta, senta A outra tá pedindo mais Senta, senta, senta A outra tá Comigo E senta, senta, senta A outra tá pedindo mais Senta, senta, senta A outra tá pedindo mais Joga no piseiro Meu, mas peraí Hoje eu vou pro piseiro Hoje eu vou pro piseiro Se a mulher não deixar Eu vou partir pro dia Manteiga Hoje eu vou pro piseiro Se a mulher não deixar Eu vou partir pro dia Manteiga Eu chamei a menina Festa vai começar Ela na casa das primas Já chamei a menina Festa vai começar Ela na casa das primas Na casa das primas É tipo o Americano Vai Senta, senta, senta Vai Senta, senta Senga 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 E senta, senta A outra tá pedindo mais Senta, senta, senta A outra tá pedindo mais Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta A outra tá pedindo mais Senta, senta, senta Estourou Sucesso em todo o Brasil A novinha dança se acaba em cima do meu paredão Pra causar muito muito quando joga o rabitão Elas estão chapadas, louquinhas de velho A mulher se revela quando a mão da roça e dança E nós estamos de lado do meu paredão E quando joga o rabitão Elas estão chapadas A mulher se revela quando a mão da roça e desce Faz a decidir E aí, ó! E aí, ó! Bebê, que amou, vai E se ela atrapa, diz que como isso não faz Quer tomar essa raça que eu vou tomar Bebê, que amou, vai E se ela atrapa, diz que como isso não faz Quer tomar essa raça que eu quero tomar Bebê, que amou, vai Estourou! Alô, cai, alô, Renan, alô, achou! A rovinha da sua chacaba em cima do meu paredão Da casa do tumulto quando joga o rabitão Elas estão chapadas, louquinhas de velho A mulher se revela quando a mão da roça e desce E se ela atrapa, diz que como isso não faz Quer tomar essa raça que eu vou tomar Bebê, que amou, vai E se ela atrapa, diz que como isso não faz Vai dar um... X-Game é nome dele Bora mais uma... E se ela atrapa, diz que como isso é estourado, menino Alô, me tornei, né? Fofinho! Estou! Começou a tomar um... Dança no meu piseiro E de repente eu vi, já tava daquele jeito Meu dedinho na boca, jogando o cabelo Feito de safadinha, me olhando daquele jeito Começou a tomar um... E de repente eu vi, já tava daquele jeito Meu dedinho na boca, jogando o cabelo Feito de safadinha, me olhando daquele Ela com uma saída E descia a mochão da calcinha Uma mão no paredão E a outra no rabeto Ela com uma saída Descia a mochão da calcinha Uma mão no paredão E a outra no rabeto Fofinho! Fofinho! Alô, Patrícia Linhares! Fala, meu filho! Andar de download é o nome dele Tamo junto, hein? Joga no piseiro Comigo assim, ó! Olha, começou a tomar uma Dançar no meu piseiro E de repente eu vi, já tava daquele jeito De dedinho na boca, me jogando o cabelo Feito de safadinha, me olhando daquele jeito Começou a tomar uma Dançar no meu piseiro E de repente eu vi, já tava daquele jeito E o dedinho na boca E o dedinho na boca, jogando o piseiro E ele de safadinha, me olhando aí, ó! Ela com uma saída Descia a mochão da calcinha Uma mão no paredão E a outra Uma mão no paredão E a outra Vá! Eita, menino de sucesso, hein? Alô, minha galera do Viaço Fundo Tamo junto, hein? O tipo do casado e o tipo do solteiro Chorou! Galera da vilinha Os vilinhos, tamo junto, hein? Para mais rua! Para mais rua! Ué! Ué! Pra você mesmo Chamei a novinha pra ir no particular Ela deu risada, eu disse só estou agora E dentro do carro, hoje, tudo aconteceu Ela tapa na mão e ela beijou, você é meu Chamei a novinha pra ir no particular Ela deu risada Mais rua, Vitor Pereira, hein? Foi onde tudo aconteceu Ela tapa na bunda e ela dizia Ela tava louca, muito chapada Bem safadinha toda risada Da nada, da nada Ela tava louca, muito chapada Ela tava louca, muito chapada Bem safadinha toda risada Ela tava louca, muito chapada Bem safadinha toda risada Da nada, da nada Chamei a novinha pra ir no particular E ela deu risada, eu disse só estou agora E dentro do carro, foi onde tudo aconteceu Ela tapa na bunda e ela dizia Você é meu Chamei a novinha pra ir no particular Chamei a novinha pra ir no particular E ela deu risada, eu disse só estou agora E dentro do carro, foi onde tudo aconteceu Ela tapa na bunda e ela dizia Ela tava louca, bem safadinha Da nada, da nada Ela tava louca, muito chapada Da nada Ela tava louca, muito chapada Tudo safadinha toda risada Da nada Mais uma, Vitor Meira Que que é isso? Comigo assim? Eu tava em casa de boa Assistindo a Netflix Daí minha namorada Ligou e fez o convite Daí aquela proposta Que não dá pra recusar Só falei, já era mozão Eu sei, já Eu tava em casa de boa Assistindo a Netflix Daí minha namorada Ligou e fez o convite Daí aquela proposta Que não dá pra recusar Eu só falei, já era mozão Eu sei, já Eu vou te deixar louco Na minha cama Você tem que ser cuidada E de toma, toma Esse não demora Que hoje eu tô pra moldar Hoje eu tô pra moldar Hoje eu tô pra moldar Eu sei, já era mozão Eu vou te deixar louco E a cama Você tem que ser cuidada E de toma, toma Esse não demora Que hoje eu tô pra moldar Você tem que ser cuidada Eu vou te deixar louco Nasga Cadê meu grupo? Alô, Patrícia Linhares Alô, aí do saparinho Orlandinho Alô, plantar Mas tamo junto Andando em download Cadê Tainara? Eu tava em casa de boa Assistindo a Netflix Daí minha namorada Ligou e fez o convite Daí aquela proposta Que não dá pra recusar Só falei, já era mozão Eu sei, já Eu tava em casa de boa Minha namorada Ligou e fez o convite Só tinha aquela proposta Que não dá pra recusar Só falei, já era mozão Alô, vou te deixar louco Vai, 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 Renan Vai, vai, Renan Vai, vai, Renan Vai, devinho Vai, devinho Vai, devinho Sucesso em todo o Brasil Que é isso Alô, Vitor Alô, Sagrado Alô, Júnior Serena José do Nó Igor Sali Alô, Vitor Alô, Zé daquele estilo Exato, tamo junto Você terminou e superou E eu me virei pra te esquecer Agora que passou Você vem fora do meu amor O meu amor Eu fui fraco, te aceitei Me tornei escravo desse amor Eu te juro, é a última vez que a gente voltou Se por aquela porta você for sair Me faz um favor Existe de mim Existe de mim Por aquela porta você for sair Me faz um favor Existe de mim Existe de mim Você terminou e superou Pra te esquecer Existe de mim Me faz um favor, desistir de mim, desistir de mim Por aquela volta você for sair Desistir de mim, desistir de mim 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 Desistir de mim